Fala galera, eu sou o Chico Fala Neto, dessa vez por um vídeo com vocês, muito divertido de Colônia. É essa série que vocês vão pra crambar, então já vou deixando aí o seu beijo, o like me abençando, o segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então só vocês lá e me seguirem e também se inscreve no canal, que é muito importante. E, gente, estamos aqui hoje com o meu amigo, é o Gustavichu. Eu não quero. Ô, meu amigo Nietzsche, tá bom? Ô, Gustavo, eu tô vendo que você mudou alguma coisa na sua aparência. Você trocou de calça? Não, só troquei de chapéu, mas e agora? É de chapéu? Não, 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 calma, calma. Antes de falar da armadura, eu quero perguntar desse chapéu aí. Ah, é chapéu que é porque eu fui trabalhar um dia no McDonald's, né? Ué, e os caras deram um chapéu de queijo pra você? Aham, é porque eu comi muito queijo. Se você tá falando, tudo bem, então. Então, Gustavo, olha só, vocês estão usando essa armadura por quê? Explique, por favor. Ah, porque hoje nós vamos fazer uma aventura, aventureira, que só os nortitos faziam quando os vikings iam atacar eles. A gente vai fazer uma coisa muito louca, sim. É, o pessoal que tá vendo o título já sabe, na verdade, né? A gente vai encontrar com o dragão poderoso. Mas, olha só, o Gustavo fez uma armadura aí, ele tá se gabando porque ele fez uma armadura. Porque, ah, eu tive uma armadura. É, mas você tá se enganado, você tá muito enganado, meu amigo. Porque eu fiz uma armadura também pra mim. Isso é feio? Eu pensei que saia o que tinha feito, porque eu mineirei. Ah, eu também mineirei hoje, né? Por causa disso. E aí também eu já fiz, eu já fiz todos os meus negócios de ferro. Que agora eu tenho tudo de ferro, agora é tudo bonitão. Aqui, ó. Nossa, eu não tenho tudo de ferro. Só tenho espada e espada. E a pazinha de pega-minhoca. Ah, esse daí é muito útil. Inclusive, eu até queria falar uma coisa pro pessoal, que é o seguinte. Eu descobri que tem uma rede que pega peixe, sabia, Gustavo? Nossa, essa aí é da hora, hein? Sim. Como é que ela é? Então, ela é feita de cana de açúcar. E é muito fácil, porque a gente mora perto do deserto, né? E tem bastante cana de açúcar aqui perto. Vamos pegar. Pode fazer. Muita, muita cana de açúcar? Exatamente, meu amigo. Oh, Gustavo, agora eu lembrei de uma coisa. O quê? O pessoal falou muito e quer ver você cantando. Então, canta. Ah, não. Ainda tá muito cedo. Ah, o Gustavo. Olha isso. Gustavo, ele é muito pilanta. Não, não, Gustavo. Não, canta. Na real. Não, você tem que cantar. Todo mundo pede pra você cantar e você não canta. Não, mas é porque agora tá muito cedo. A galera não quer ouvir eu cantar ainda. É porque assim, 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 entendeu, cara? Agora é a hora que o pessoal tá almoçando. Agora é uma hora da tarde. E além do mais, Gustavo, todo mundo quer ver você cantando. Mas, tipo assim, você nunca almoçou ouvindo música? É a mesma coisa. Não, eu almoçou ouvindo música? Nunca. Eu já, eu já. Então, eu acho muito justo você cantar. O Gustavo fica fugindo, não sei por que ele não quer cantar. Ele se diz o melhor cantor do mundo. Eu sou o Gustavo, o melhor cantor do mundo. Ah, mas é porque assim, galera. Eu só canto se o Nito for a segunda voz, entendeu? Como assim, segunda voz? Eu sou secundário ali? É, você tem que cantar junto comigo na hora que eu começar a falar assim. Já tem que ir falando um pouquinho mais baixo, entendeu que eu? É, tudo bem. Então vai, vai. Pode começar que eu vou falar mais baixinho, vai. Não, mas não tem que falar muito baixo assim, ó. Na pontezinha. Cadê? Vai, Nito. Vai, na pontezinha. Na pontezinha. Na flechadinha. Na flechadinha. Tá bom, tá bom, galera. Já cantamos muito, pô. Não é a música inteira, mas hoje quem sabe o Gustavo canta a música inteira. Olha só. Esse negócio aqui, ele pega peixe. Inclusive, ele até pegou aqui um peixão bonitão pra nós, Gustavo. E eu entendi. Cadê? Eu não sei o que que é. Aqui, ó. Pegou peixão. E eu, Gustavo, olha só. E também tem uma coisa aqui que eu tô lendo aqui. Eu vou descobrir que esse pote de iscas aqui, ele só funciona pra esse Fisher Strainer. A gente é muito burro, porque a gente nem procurou o nome dele, porque o nome é tipo pescador, homem pescador. Tá ligado? A gente é muito burro. Ah, então na verdade, como a gente colocou a isca de minhoca, só que não tinha rede pra pegar peixe, não adianta nada. Exatamente, meu amigo. Mas agora, ele pega todo meu tipo de peixe pra nós, então tá tudo certo e tudo bem. Inclusive, a gente tem que pegar algumas minhocas depois pra gente colocar ali pra repor as iscas. Já tem, já tem, já tem. Tá aqui no baú. Ah, sério mesmo? Ô, Lux, Gustavo. Tem 11, rapaz. Tá maluco, meu irmão? Eu vou lá colocar, então. Pera um segundo. Eu vou colocar aqui primeiro, antes da gente ir lá enfrentar o dragão. Porque, Gustavo, eu queria falar, não, mas pode ser que a gente não volte com vida. Ah, então pensando bem, tá tarde, tô dormindo. Tchau, Nitro. Não, Gustavo, a gente tem que enfrentar o bicho. Tipo assim, a gente pode se inovar de com vida, mas se a gente tiver sorte do dragão, ele estiver dormindo, não estiver por lá, a gente pode ir lá e dar uma olhada nele. Inclusive, eu ouvi falar que tem chances de dropar ovo, né? Não ele dropar ovo. Ovo de dragão? Sim, sim, sim. Eu ouvi falar que tem alguns baús lá, né, que você falou pra mim. Eu fui dar uma pesquisada nesse mod e, realmente, lá tem ovo de dragão dentro do baú. Depende, pode... Hum, não sei. Nitro, o que você acha da gente ir de dia lá? Porque de noite, aliás, teu dragão ainda vai ter zumbi, aranha, creeper, esqueleto. Você está correto, meu amigo. Então, vamos ver o seguinte, olha só. Eu e o Gustavo fizemos uma cama aqui pra nós. Vamos lá dormir, Gustavinho. Ah, meu Deus, vamos dormir aqui, Gustavo. Dorme, meu amigo. Bora, vamos dormir. Já tá o papai e a mamãe. Sim, sim, o Gustavo aqui, olha, ele deu o cantado dessa menina aqui hoje, que eu estou ligado. Vou dar de novo, ó, se liga como é que você fala com a garota. Já chega assim, ó, cadê? Já chega assim. Já fala, e aí, gata? Vamos beijar? O nome dela é... Ih, deu certão. Corre, tá correndo. Eu acho que ela não gostou de você, não. Eu vi que na cabeça dela ficou tipo um sinalzinho de... Ela tá brava. A Pock falou pra mim. Hello! É tipo, olá, meu amigo. Ah, o Creeper. Corre, 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 corre. Eu vou te proteger, eu vou te proteger. Vou te proteger, matei, matei ele. Ele quase me matou. Agora que eu lembro de uma coisa que a gente podia fazer pra derrotar o bicho. O quê? A gente podia fazer um escudo. Shield. Pera aí, eu vou fazer só um pra mim, só. Nem sei como é que faz shield. Shield é escudo, meu amigo. A gente tá precisando de ferro e de madeira. Coisa que a gente tem bastante, inclusive. Vamos aqui fazer antes da gente enfrentar o dragão. Porque se a gente for enfrentar o dragão e a gente não tiver preparado... Então, na verdade, eu vou fazer um shield pra mim também. Eu faço pra você, eu faço pra você, não se preocupe não. Tá bom, gostei, parceiro, gostei muito. A gente é amigo, eu vou fazer um pra você. Toma aqui, meu amigo. Pega pra você aí o shield, tá aqui ali no chão. Só você pegar. Certo. E agora, você coloca na mão direita aqui e vamos lá com a gente, são guerreiros. Somos bravos guerreiros. Sabe o que não é pra fazer depois, Nitor? O quê? Analisar o escudal. Como é que é? Personalizar o escudal. Ah, dá pra fazer isso, é verdade. É, calma, inclusive... Tá. Eu tava vendo aqui o negócio aqui. E vamos lá, então. O Pango vai derrotar ele também. O Pango vai ajudar nós na missão. Pango? Então, vamos. Não te falei. Não te falei. Então, é o seguinte, olha só. Tem dois por aqui, né? A gente tem que ir pela sorte. Primeiramente, vamos por aqui, Gustavo. Tem um aqui, ó. Tem um aqui bem perto. Me segue. Vem cá. Você quer ir nesse? É o Vamo. Esse daqui, ele é o dourado. A gente tem que tomar cuidado com ele. Que ele é perigoso também. Olha a cara dele. Ele é perigoso. Toma cuidado. Nossa, ele parece o dragão do Harry Potter. Verdade, hein? A gente tem que tomar cuidado. Olha, tem um baú comigo. Então, pega os baús. Toma cuidado com ele. Se ele... Ele ficou bravo. Meu Deus. Ah, não. Ele tá voando só. Graças a Deus. Graças a Deus. Que ele não tá fazendo nada com nós. Porque se ele decidir fazer algo com nós... Sabe o que eu acho? Esse aqui não deve ter ovo. Porque se ele tivesse ovo, provavelmente ele ia atacar nós, né? Já que a mãe, né? Acho que a mãe vai deixar... Sim. E, amigo, tem uma coisa muito boa. Você quebra esse aqui que é ouro. Ah, é verdade. Calma aí. É mesmo. É pepito de ouro. Vamos levar, vamos levar, rápido. Antes que... Ih, vou levar mesmo. Antes que ele resolve voltar aqui, Gustavo. A gente tem que pegar tudo isso aqui. Vamos lá. Então, a gente tem que ter a bandido aqui e roubar tudo. Pega aqui. Pega aqui. Não deixa nada pra ele, não. É, né? O dragão não usa ouro mesmo? É, ele vai usar ouro pra quê? Eu jurava que o dragão tava te atacando, Gustavo. O dragão, se ele quiser, ele pode pegar você na boca. Pode fazer várias coisas loucas. Então, vamos embora. Já tá na hora, né? Eu acho que... Sim, sim. É verdade, meu amigo. Vamos por aqui, vamos por aqui, meu amigo. Venha por aqui. Então, olha só. Eu acho que por aqui já não tem mais nada. Porque aqui só tem a terra queimada dele. Coisa que não é bonita pra decoração. Então, vamos para o próximo. Que tomara que o próximo tenha. Senão, a gente vai ter que procurar mais ainda, Gustavo. Sim, amigo. E eu pego umas coisas que são um bagulho que tá escrito manuscrito. Você sabe o que é isso? Deixa eu ver. Lança pra mim. Aí. Aí, no chão. Deixa eu ver o que isso aqui faz. Ele faz um livro. Esse manuscrito aqui provavelmente deve ser, tipo, alguma informação sobre os dragões. A gente depois pode fazer. Inclusive, você deu até três aqui pra mim. Eu acho que eu posso até fazer já. Ah, eu consegui fazer. Beleza. Chama Best Cherry. Boa, boa, boa. Ah, tá. Ele fala tudo sobre o mod Ice and the Fire Dragon, que é o mod do dragão, né? Ah, então GG, meu amigo. É interessante. Já vamos no dragão. Ele vai dar várias dicas pra nós como a gente ter o nosso lindo dragãozão. Tá, vamos pro cara. Eu acho que encontrei. Ali. Encontramos. Ou não. Ah, é esse aqui mesmo. Aqui é um lugar mesmo. Só aqui. Ele tá voando. Tá ouvindo? Eu não sei, eu tô ouvindo. Mas onde que ele tá? Eu não sei onde que ele tá. Nossa, eu acho que tem uma treta aqui, ó. Olha ele ali. Lá em cima. É mesmo, ele tá. Eu acho que ele não tá vendo nós. Não tá vendo nós. Beleza. Vamos aqui procurar. Procura pra ver se tem ovo. Não tem ovo por aqui. Ah, e abre todos os baús. Ah, encontrei, 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 encontrei. Calma, que eu tô apegando diamante. Calma, eu peguei ovo aqui, mas eu tô pegando que nem louco aqui as coisas. Pega aquele louco aí, pega tudo e vamos vazar logo. Porque antes que ele volta aqui, e o dragão, quando ele é mãe, tá ligado, né? Ele não vai ficar muito legal com nós. Ele vai ficar tipo... Pega os ouro, pega tudo. Pega os ouro, pega tudo. Deixa o ouro aqui, deixa o ouro aqui. Vamos embora sem ouro mesmo. Porque só pega o que tem no baú só e vamos embora. Porque antes que ele volta aqui, resolve matar nós tudo. Porque esse dragão aí, ele é muito poderoso. Esses dragões, eles não são nada fracos. Inclusive esse daí, ele é um dragão meio diferente, você viu? Ele é meio, ele é meio, é, é, prateado. Migo, ele voltou. Ele, eu, ele é bem mais bonito que o outro, né? Tipo assim, já que a gente tá de armadura, eu queria ter essa nossa armadura pra ver se ele é tão forte assim. Nossa, ele foi, ele foi nadar? Migo, ele tá... Fazendo. Ele entrou, ele entrou aqui, ó. Desce aqui, meu brother. Eu vou tentar derrotar ele, eu vou tentar, eu vou tentar derrotar ele. Seu beijo feio! Calma, eu não consigo acertar ele. Ele, ele é louco, ele tá embaixo da terra. Meu Deus do céu, esse dragão é maluco, amigo. Ele tá ali na nossa vila. Eu não vou deixar, eu não vou deixar. Sai, 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 sai. Deixa o beijo. Tô vendo ele, tô vendo ele. Nossa! Ele é muito poderoso. Ele jogou fogo. Não tem como. Morri. Não! Já morri. Ele entrou. Ele é muito poderoso, não tem como derrotar ele. Eu tô aqui. Boa sorte, meu amigo, você não vai conseguir derrotar ele, não. Ah, mas eu vou. A gente tem que poder deixar a nossa vila. A vila, ela vai ser destruída se ele vir pra cá. Ele vai derrotar tudo. Apesar desse aqui não ser a nossa vila, mas mesmo assim a gente não pode permitir que o dragão queime a vila toda. Ah, eu só vou morrer por causa do fogo. Meu amigo, é óbvio, né? Porque eu tenho muito dano nele, eu dei. Ai, eu não sei quanto de vida ele tem, mas ele deve ter muita vida, porque a gente deu muita espada nele aqui, ó. Inclusive eu tô dando hit daqueles de pulinho, tá ligado? Aquele hit boladão. É o critical. É, eu não sei. Aparentemente ele já não deve estar mais vindo pra vila aqui, né? Eu, pelo que eu tô entendendo, ele está indo pra lá. Agora, tomara que sim, porque aí a gente não precisa matar ele. Eu não quero matar ele, porque, querido ou não, esse ovo aqui é dele, tá ligado? Então, tipo, é meio chato. Eu vou matar ele, eu vou ensinar ele como é que mexe com a vila do Gustavão, ok? Pior que ele tá vindo pra cá. Pior que ele vai vir pra cá, querido ou não. Eu vou ter que derrotar esse dragão aqui. Ai, eu caí aqui, meu Deus do céu. Sai! Cadê ele, amigo? Eu tô tentando derrotar ele, mas ele é muito forte. Achei, 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 achei. É, vem cá que eu vou mostrar agora. Não tem como derrotar ele não, Gustavo. Ele é muito forte. Tem, tem. Como? Gente, ele é muito poderoso. Ele tem, acho que ele tem muita vida. Ele, o dano que ele dá é muito poderoso. Dá dois ataques nois, a gente morre já. É verdade. É complicado matar ele. Sim, sim, sim. Eu vou atacar a minha vara de pesca ali pra ele aprender. Aqui, ó. Isso não é nada legal. É, a vara de pesca não funciona. Não funciona. Calma, eu tô tentando... Ele não tá atacando mais não. Por que será? Não sei, vamos aproveitar que tá atacando. Não? É, eu acho que ele decidiu voltar a atacar, meu amigo. Eu acho que ele não ficou legalzinho assim, não. Eu achei que ele tava legal com nós. Mas ele não tá muito legal com nós. Ai, ele vai tacar fogo em mim. Meu Deus do céu. Calma, eu tenho que tomar cuidado aqui pra derrotar ele. Meu Deus do céu. Não, eu quero que ele vá embora só. Vá embora. Beleza, ele tá... Acho que... Eu não sei. Eu não sei se ele tá indo embora. Ah, ele não tá indo embora. Ele me matou. Se ele deixar quieto, outro dia vai derrotar ele. Deixa ele lá. Ele não tá fazendo nada mal pra ninguém. Por enquanto, né? Qualquer coisa, a vila é nossa mesmo. A gente tentou proteger, tentamos. E ninguém ajudou, né? Seus bandos de covardes. Fala pra eles, covardes. Gustavo, fala isso. Covarde! Então, gente, olha só. Agora é a hora da gente fazer o nosso dragãozinho, tá ligado? A gente vai finalmente fazer o dragão nascer. Matei, amigo! Você matou? Matei! Vem cá, corre! Corre, tá aqui no chão deitado, hein? Esse Gustavo é muito doido. Esse Gustavo é muito doido. Eu tô correndo, tô correndo. Peraí. Ai, tô vendo, tô vendo. Eu vi ele se mexendo? É eu. Tudo bem, então. Gustavo. O dragão, ele dropou alguma coisa? Na verdade, não. Deixa eu ver. Tem como quebrar o... Gente do céu. O dragãozinho faleceu. Olha, eu tô com dó dele agora. Mas ele iria botar fogo na vila, né? É melhor a gente proteger a vila toda. E também agora o filho dele vai nascer, né? Pelo menos. Meu Deus doido, tá... Ô, Gustavo, eu estou muito triste. Eu estou muito triste porque a gente ter derrotado ele. Porque ter feito isso com ele. Apesar dele ter atacado nós... Oh, oh, oh! Dá pra pegar carne de osso! Oxi! Ele virou osso. Ele virou osso e carne. Eu não quero ver essas coisas. Eu não quero ver essas coisas. Mas ele dropou a pele dele. Se eu não me engano, essa pele aqui dá pra fazer alguma coisa com ele. Mas depois a gente vê esse treco aqui. Depois a gente dá uma olhada. Toma aí, Gustavo. Pega pra vocês essas coisas aí que eu não quero. Isso aqui dá pra fazer alguma coisa? Olha o ideal. Não, dá pra fazer alguma coisa aqui, mas tudo bem. Então tá, meu amigo. Vamos voltar pra vila e finalmente fazer o nosso dragão. Porque a gente acabou de matar o dragão. Agora a gente tem que ter o nosso dragão. Porque, tipo assim, pra gente criar ele, Gustavo, a gente precisa criar ele com carinho, com essas coisas. Pra ele não ser selvagem, pra ele começar a atacar os outros. Amigo, aqui nós é igual o Ibama, entendeu? Se derrubou a árvore, tem que plantar outro. Então não é matar o dragão, tem que nascer outro dragão. Exatamente, meu amigo. E é o seguinte, olha só. A gente vai criar ele pra ele ficar bonzinho, pra ele ficar bonitinho, que nem um negócio. Porque, péssimo, amigo, tá ligado? O bicho, ele só é assim porque ele foi criado na selva, ele tem que caçar pra sobreviver essas coisas. Então a gente tem que criar ele bonzinho. É, meu amigo, olha só. Eu pedi pro Gustavo, antes de a gente começar a fazer tudo, pra ele fazer um isqueiro. Você fez um isqueiro? É, na verdade, eu fiz. Tá aí. Que bom, meu amigo, que bom. Tá louco? Você quase que eu jogo... Você quer botar fogo na floresta, no baú? Não, não. Eu acho que eu vou ter que matar o Gustavo também, porque ele vai prejudicar. Você vai querer enfrentar? Deixa quieto, deixa quieto. O Gustavo, ele tem a voz poderosa, ele tem tudo poderoso. Uhum, sou mesmo. Vou botar fogo aqui, ó. Então, ó. Olha só, pra fazer esse dragão nascer, Gustavo, a gente precisa botar fogo no negócio e a gente coloca o ovo aqui dentro. E ele vai começar a remexer. 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 Gustavo, você pode sair de perto aqui, porque senão ele vai vir pra você. Sabe aí. Você pode... Se afaste, meu amigo. Que bom, que bom que você se afastou. Tá bom, então, se você não quer que eu venha... Sim, sim, se afaste. Se lido. Se faça, se afaste. Se lido sozinho. Certo, certo. Vou aqui cuidar dele. Vem cá, vem cá, meu bebê. Meu bebê, meu bebê. Ele vai nascer. Ué? Ai, meu Deus. Para de pegar fogo. Eu vou ter que ficar botando fogo aqui toda hora. É, enquanto você tá aí, eu vou falar com o meu chuchu. Meu Deus, o Gustavo já tá dando cantada nas pessoas aí. Não, ele só que ele deu um beijo na moça, né? Meu Deus do céu. É, cadê? Deixa eu ver aqui. Tá nascendo o bicho? Tá quase, hein? É, ele tá remexendinho aqui. Só que o duro que ele apaga o fogo. Eu não sei se vai precisar... Ai, meu Deus. Gustavo, eu acho que vai precisar fazer... Eu consigo pegar de volta? Peguei de volta. Beleza. Eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que fazer um portado nether, alguma coisa do tipo pra gente pegar aquele bloco lá que não para de queimar, entendeu? Um nether brick. É, nether brick. Eu não sei que tem algum bloco por aqui que não pare de queimar. Aí eu tenho que ver se... Na verdade, isso aqui não era pra parar, né? Sim. Não, não, não. É, então. Eu também achei que isso daí não parasse. Vamos lá ver no negócio do dragão aqui, pra ver se a gente encontra alguma coisa que faça, tipo, não para de queimar, essas coisas. Eu vou tentar dar uma olhada aqui agora. Mas eu acho que não. Na verdade, a gente vai ter que esperar um pouco pra ele nascer. Porque... É, vai ter que ficar esperando. Sim, 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 sim. Eu acho que a gente vai ter que esperar mesmo. Eu acho que é o jeito de esperar, porque hoje era pra nascer esse dragão, mas não deu pra nascer. Ele não quis nascer, infelizmente. É, mas eu acho que é isso, né, gente? A gente tentou fazer nascer, só que a gente vai ter que ir pro nether primeiramente pra gente pegar as coisas pra finalmente nascer. Mas, pessoal, olha só. Caso você tenha gostado, a gente já sabe, deixa aí o seu beijo, like e compartilha com seus amigos. Um grande abraço, valeu, falou e tchau. Fui!